Olá pessoal, muito bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo essa aula. Professor João Paulo aqui, nós vamos partir para a segunda parte da nossa aula sobre a educação popular da saúde, né? Nós vamos dar continuidade agora na nossa segunda parte, nessa semana, ok? Gostaria que você prestasse um pouquinho mais de atenção nessa parte, vou estar abrindo aqui a nossa aula. Eu creio que vocês já começaram a ver aí, isso. Então vamos lá pessoal, vamos continuar aí a nossa parte da educação popular de saúde. Nosso objetivo é entender sobre a problematização e entender o nível de conhecimento educacional popular sobre saúde. Essa é a nossa referência bibliográfica, né? Nós estamos utilizando o livro Educação e Promoção de Saúde. Então vamos lá, então vamos falar agora um pouco sobre a abordagem do SETIM para a promoção de saúde, Movimento de Cidades Saudáveis Iniciativa da Escola Promotora de Saúde. Primeiro vamos entender o que é um SETIM. O que é um SETIM? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A questão de música. Quando você vai num show, um show grande ou um show médio e forte, que tem que montar uma estrutura de palco, o técnico de som, que organiza o som, que vai fazer com que o som chegue até as pessoas, ele precisa de um SETIM da banda. O que é isso? Ele tem que marcar onde o vocalista vai ficar para ele posicionar as caixas de retorno, ele tem que saber onde o guitarrista vai ficar para colocar as caixas de som dele específico para a guitarra, o contrabaixista para colocar as caixas específicas do contrabaixo, e também onde vai ficar a bateria para ele organizar os retornos virados para que o baterista possa escutar ali o som. porque o som que sai das caixas que ficam de frente, que nós chamamos de PA, não chega esse som para quem está... porque o palco fica atrás dessas caixas. Então não chega som. Então o técnico de som precisa saber essa organização onde está para ele colocar essas caixas de som para que possam ouvir e colocar as caixas no lugar certo. Então o SETIM é justamente isso, é uma organização, organização de cada local onde se faça qualquer coisa. Se eu quero um SETIM de promoção de saúde, quer dizer que eu quero uma lista de como será feito essa organização, e onde cada um vai fazer o que nessa organização. Um vai ficar responsável, por exemplo, dentro do projeto temos o Instagram, um grupo fica responsável pelo Instagram, o outro pelos artigos, o outro tal, o outro... Então cada um fica... isso é um SETIM, essa lista nada mais é que um SETIM, uma organização. Beleza? Então essa abordagem por SETIM, por organizações para promoção de saúde. Então nós vamos entender essa organização, ok? Espero que tenha ficado claro, porque a palavra SETIM, muita gente não a conhece, mas é a tradução ao pé da letra, tá bom? É uma organização, ok? Então vamos lá. O SETIM para promoção de saúde surgiu no início dos anos 80, por meio de estratégia de saúde para todos, pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS. Mas o termo ficou claramente conhecido com a carta de Ottawa. Em 86, a partir da afirmação, a saúde é construída e vivida pelas pessoas dentro do SETIM, do seu dia a dia, dentro de sua organização do dia a dia, ok? Onde elas aprendem, trabalham, divertem-se e amam. Então é toda a questão da saúde, né? A sua organização sobre saúde. É aquela pessoa que tem toda a sua organização, que ela pratica uma atividade física, que ela se alimenta bem, dorme bem, ela convive com pessoas, ela estuda outras coisas fora do trabalho, cuidando da saúde mental, ok? E fazendo o que ama, o que gosta, estar perto de pessoas que ama. E até de pessoas que, às vezes, é apenas amigos, mas convive em sociedade sem problema nenhum, ok? E a carta de Ottawa, ela foi uma grande impulsadora, né? Ela impulsou o movimento das abordagens por SETIM, né? Por essa organização. Em 86, então, começa a impulsionar mais. As pessoas não entendiam o que era esse SETIM, então, essa carta de Ottawa começou a desenvolver mais, a impulsionar, explicando, ou, o SETIM é sempre a melhor organização, começou a explicar mais para as pessoas, e isso começou a melhorar até as políticas públicas relacionadas à saúde, né? Então, essa abordagem por SETIM, a carta de Ottawa, ela levou um rumo, uma visão mais holística e sociológica. O que é holística? É mais específica, ok? Quando falam algo holístico, quer dizer uma coisa muito específica, mais específica. É aquilo que engloba um todo, mas ela é específica e focada em uma coisa só. Então, isso é a parte holística, ok? E esse processo sobre saúde e doença, que reconhece que a saúde não é majoritariamente resultado de intervenções do setor, mas sim um produto sociológico proveniente de relações complexas, sobre fatores sociais, políticos, econômicos, ambientais, genéticos e comportamentais. Ok? A conclamação para a criação de ambientes favoráveis à saúde é uma proposta prática para ações de saúde pública no nível local, com foco de SETIMs para a saúde, que permitam um amplo movimento e controle da comunidade. A origem e desenvolvimento. No final dos anos 90, já havia vários grupos de pesquisadores profissionais interessados na iniciativa, utilizando o tempo promotor da saúde ou saudável dos diversos SETIMs formados, projetos e redes de apoio nacionais e internacionais, como as escolas, promotores de saúde, os hospitais, promotores de saúde, os locais de trabalho saudáveis, as cidades, ilhas, vilas, entre vários outros, em grande parte sobre os auspícios da Organização Mundial de Saúde. Hoje, se você ver, se você for abrir um PubMed, um Cielo, até no Google Schooler, o Google Acadêmico, e você colocar projetos e trabalhos realizados relacionados à saúde, a promoção de educação à saúde, vocês vão ver que começou a partir dessa data, a partir dos anos 90, findando o século XIX para o século XX. É aquela da melhoria da tecnologia, as pessoas começaram a entender mais sobre saúde e começaram a pesquisar mais, que foram chamados de promotores da saúde, aqueles que promovem a educação sobre saúde, ensinar as pessoas o que é saúde, começaram a pesquisar e trazer mais tecnologia, trazer mais qualidade de produtos para que nós possamos pesquisar, estudar e aprender cada vez mais e vocês possam utilizar isso diretamente com os pacientes quando vocês estiverem atendendo. O setting é também onde as pessoas ativamente usam e moldam o ambiente, e assim criam ou resolvem problemas relativos à saúde. O setting pode ser normalmente identificado como tendo limites físicos, uma gana de pessoas com papéis definidos e uma estrutura organizada. É justamente isso, a pessoa ter o conhecimento e se organizar. Ah, eu não tenho tempo, trabalho o dia inteiro e à noite tem que estudar. Se organize e apenas se organizar. Arruma um horário. Durma mais cedo e acorde mais cedo. Vai fazer uma atividade de madrugadinha. Ou então, se você for animado, treine à noite quando chega da faculdade. Mas faça alguma coisa. Ações para promover a saúde através de diferentes settings podem assumir muitas formas distintas, frequentemente através de alguma forma de desenvolvimento organizacional, incluindo mudanças de ambiente físico na estrutura organizacional, administração e gestão. Os sets também podem ser utilizados para se promover a saúde através do alcance das pessoas que nelas trabalham. Ou os utilizam para ter acesso a serviços e através da intervenção de diferentes settings, como comunidade em geral. Exemplo de setting inclui as escolas, locais de trabalho, hospitais, vilas e cidades. Em 2009, ocorreu a Nairobi, no Quênia, a sétima conferência global de promoção à saúde. Uma série de importantes documentos foi reduzida, além de declaração da conferência intitulada Nairobi Cow-Ots Action, que possibilitou identificar estratégias-chave urgentemente requeridas para diminuir a distância entre a evidência e sua aplicação concreta e acabar com a lacuna existente entre saúde e desenvolvimento por meio da promoção de saúde. A abordagem por setting é integrada e promove o empowerment e a ação em múltiplos setores, podendo ser implementada em micro e macro settings em múltiplos níveis, aumentando o sucesso da ação. Isso aí nada mais que trata de um importante meio de combater as iniquidades em saúde. A iniciativa do Sétimo Saudáveis é um mecanismo prático para enfrentar os vários determinantes sociais da saúde, enquanto prover oportunidades para o empowerment comunitário. Na oitava conferência de promoção de saúde, realizada em Helsinki, na Finlândia, em 2013, foram revistas experiências relativas à inclusão de saúde em todas as políticas. As políticas essas elaboradas para possibilitar que a população obtenha vidas saudáveis, já que os interesses econômicos têm prevalecido e o poder do mercado tem afetado a habilidade dos governantes e dos sistemas de saúde em promover e proteger a saúde, bem como responder à necessidade de saúde da população. Como que essa referência pretendeu-se? Primeiro, é facilitar a troca de experiência e dar orientação sobre mecanismos efetivos para promover a saúde intersetorial em cada setor dela, igual saúde física, mental e social. Então, é facilitar a questão, pessoas responsáveis um setting específico apenas para a parte física, um setor apenas para a parte social e a outra parte apenas para a mental. Fazer essa separação, mas montar um setting para cada. Ter um setting geral. Rever a abordagem para encaminhar soluções de modo a superar barreiras e construir capacidade para implementar a temática da saúde em todas as políticas. e depois identificar oportunidades para implementar as recomendações da Comissão dos Determinantes Sociais de Saúde por meio da inclusão de saúde em todas as políticas. Em seguida, foi estabelecer e rever os setores de desenvolvimento social e econômico para investir em saúde em todas as políticas. Encaminhar a contribuição de promoção da saúde na renovação e reforma da atenção primária em saúde e rever o processo, o progresso, perdão, o impacto e as conquistas da promoção da saúde desde a conferência de Ottawa. Então, essa conferência, ela, nada mais que foi uma, pegaram a carta de Ottawa, até então, não tinham feito nenhuma conferência, não tinham feito nenhuma mudança e ela foi uma evolução, pegou a carta de Ottawa e evoluiu a sua organização separadamente para que as políticas públicas pudessem investir. Então, a nona conferência global de promoção da saúde foi realizada em Xangai, na China. Isso em 2016. Bem recente, hein? Nela, prefeitos, líderes de governos, especialistas em saúde, todo mundo, declararam seu compromisso com os documentos Xangai Consensus, On Health Site, em 2016, e também a Xangai On Health Promotion, que é a declaração de saúde, a promoção, a declaração de promoção à saúde, a tradução. Ambos reconhecem o papel crítico que as cidades desempenham na promoção e no desenvolvimento sustentável. A declaração de Xangai para promoção de saúde, saúde na agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, ou seja, a próxima será em 2030. Então, a saúde e o bem-estar são essenciais para o alcance e desenvolvimento sustentável. A saúde deve ser promovida por meio de ações sobre todos os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Devem ser feitas escolhas políticas ousadas para a saúde. A boa governança é essencial para a saúde. Temos que ter bons governantes que saibam gerir a questão da saúde. e cidades e comunidades são setes fundamentais para a implementação à saúde. Então, as cidades acabam virando um setting do governo do estado. E o governo do estado é um setting do governo nacional. Então, nós temos Secretaria Nacional da Saúde, nós temos quem administra a parte da saúde e ela tem um set organizacional para trabalhar com cada estado. e cada estado tem seu setting trabalhando com cada prefeitura sua e a sua prefeitura com cada região. Tem muitas cidades que tem a cidade principal que é a cidade mãe e tem algumas cidadezinhas, algumas cortelas em volta que são de responsabilidade da prefeitura da cidade mãe. Então, tem que ter o setting englobando toda essa comunidade. A alfabetização em saúde em pondera leva à equidade. Então, a alfabetização nas escolas, as pessoas, não importa quem, ela tem que ser alfabetizada sobre saúde. A urbanização é, por quanto, um dos principais problemas da saúde pública no século XXI. Daí a importância de gerir e planejar as cidades, para que se tornem cada vez mais saudáveis e habitáveis. E, segundo os objetivos do desenvolvimento sustentável, é preciso conseguir que cidades e os assentamentos humanos sejam inclusivos. E ambos reconhecem o papel crítico que as cidades desempenham na promoção da saúde e no desenvolvimento sustentável. A implementação, para que possamos ter uma implementação da estratégia, nós precisamos de três elementos básicos. Primeiro, é a criação de ambientes de vida e de trabalho favorável à saúde. O ambiente, a cidade tem que criar um ambiente que seja sustentável à saúde. Vamos colocar exemplo. Você vai num setor mais pobre que precisa de ter um posto de saúde, onde ali tem um trabalho multifuncional da saúde, quadras esportivas para prática de atividade física, local de fazer caminhada. Então, isso é proporcionar esses ambientes para que eles possam ter saúde. O segundo, é a integração da saúde e estratégias promotoras de saúde no planejamento estratégico de organização, empresas, instituições e das atividades diárias ou rotinas dos settings. E a integração de um setting com outros settings e com toda a comunidade. Igual eu falei de plantar a sua horta, aí já entra na parte de agricultura. Então, o setting da saúde fazia uma parceria com o setting da agricultura da cidade, da Secretaria de Desenvolvimento Agrícola, alguma coisa assim que tenha. E reconhecendo que as pessoas não operam em um único setting e que um setting apresenta impacto para além dele mesmo. As pessoas precisam saber que estão sendo apoiado por eles. Modelo ecológico de promoção da saúde. A abordagem por setting é baseada em um modelo ecológico na promoção da saúde, no qual a saúde é determinada por uma intervenção complexa entre os fatores ambientais, organizacionais e pessoais. Então, a abordagem por setting enfoca a população em vez de indivíduo e a saúde e bem-estar dessa vez da doença em uma visão salutogênica. Ele também representa uma mudança de foco reducionista como base de problemas individuais em fatores de risco e em uma abordagem de casualidade linear para a versão holística de saúde e bem-estar determinada pela complexa interação entre fatores ambientais, organizacionais e pessoais dentro do contexto e lugares onde as pessoas vivem suas vidas. Perspectiva sistêmica com base no modelo ecológico e construído a partir de teoria organizacional, a abordagem compreende os settings como um sistema dinâmico, complexo, contendo várias entradas, processos e saídas. Então, essa perspectiva reconhece a importância da interligação desses settings e sinergismo entre diferentes componentes e reconhece que os settings são tanto sistemas complexos, imprevisíveis, quanto sistemas abertos que integram com o outro e com o amplo ambiente que estão inseridos. Sobre o fato de serem sistemas abertos, vários autores afirmam que a questão de saúde não respeitam limites e uma questão manifesta em um set pode ter suas raízes em outros settings. além disso, é importante ter em conta que os microambientes dentro de cada setting oferecem diferentes experiências e diferentes pessoas em diferentes momentos. O desenvolvimento de abordagens sistêmicas integradas. Alguns autores consideram que a abordagem por settings se utilizam de conceitos e práticas de desenvolvimento organizacional e ou comunitário para introduzir, gerir e sustentar mudanças no interior de settings, tendo sempre em conta as normas, valores e inter-relações contextuais aplicando o presente sistêmico integral, pensamento, perdão, pensamento sistêmico integral. princípios e perspectivas construídas a partir da Carta de Otaua e a Agenda 21. É um elemento entendimento holístico e sociológico da saúde. Da promoção de saúde tem em conta a interação dinâmica entre as pessoas e os fatores ambientais mais amplos que determinam a saúde e reconhecem os sets nos quais as pessoas vivem, trabalham e se divertem. apresentam um papel determinante fundamental para a saúde. A outra parte é o foco nas populações políticas e ambientais. Nesse caso, o foco primário nas populações em vez dos indivíduos conduz o foco de interações na construção de uma política organizacional saudável para facilitar a criação de ambientes favoráveis à saúde. e a próxima é a equidade e justiça social. É um compromisso que com a igualdade de oportunidades garante que as organizações trabalhem pela justiça e pela proteção dos direitos humanos e que a intervenção por settings promovam a equidade na saúde. Outra coisa é a sustentabilidade. A sustentabilidade, a saúde depende da manutenção de recursos globais e, portanto, deve ser assegurado que as instituições realizem práticas ambientalmente e socialmente sustentável, tendo em conta o amplo impacto das suas políticas e práticas nas pessoas em ambiente, em níveis locais, nacional e ambientais. A participação da comunidade é outro fator que permite que as pessoas de toda parte e todos os níveis de uma comunidade ou organização se envolvam para articular suas preocupações e necessidades para serem ouvidas, para avaliar suas capacidades e para praticar ativamente em todas as fases do processo. A outra parte é a capacitação de empoderamento e a outra parte é a cooperação que é a construção de efetivas cooperações interdisciplinares, interdepartamentais e institucionais promove inovação e suporte mútuo. A questão da cooperação é de um com o outro, de uma família com outra. não adianta nada eu cuidar do meu quintal, não deixar água parada, água limpa, até água suja, o mosquito está sem vergonha. Então, pensando no cuidado, ali, não adianta nada eu cuidar do meu quintal e o meu vizinho não cuidar, deixar bagunçado, deixar sujo. princípios e perspectivas construídas a partir da Carta de Otáua e da Agenda 21. A primeira é o consenso e mediação, onde as organizações e a sociedade em geral são caracterizadas por apresentarem diferentes interesses, por isso é importante mediar, tomadas de decisões por meios que priorizem a resolução dos conflitos e a construção do consenso em vez de uso de força e poder no processo de mudança. Segundo, a advocacia, capacidade de responsabilidade das organizações para advogarem e expressarem opiniões sobre questões relativas à saúde pública devem ser reconhecidas e desenvolvidas. O sétimo sistema social é um sistema no qual as pessoas vivem, trabalham, aprendem, amam, se divertem, é caracterizado por uma determinada cultura organizacional, estrutura, funções, normas e valores nos quais a saúde devem entrar por meio de pontos de entrada apropriados. Outra é ações integradoras sustentáveis que é garantido o desenvolvimento sustentável das ações por meio de ações integrativas em vez de ações aditivas. E os settings como parte de um ecossistema interdependente e todos os settings são interconectados e cada setting é uma parte distinta mas não separada do amplo interdependente do ecossistema. Independente do ecossistema a saúde tem que ser distinta, separada, organizada e os settings são justamente para organizar isso parte a parte. Ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre os settings nessa parte da educação e a saúde para as pessoas e até a próxima aula presencial. Forte abraço!